Olá! E aí, alunos do estágio 3? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo. Eu sou a professora Laíse, sua professora da EJA, do estágio 3. Hoje eu vou dar aula para vocês, aula de matemática. Nossa aula passada foi de multiplicação, espero que vocês tenham estudado bastante, que tenham treinado bastante como se faz multiplicação aí. E hoje nós vamos continuar estudando matemática e vamos começar, né? Para começar a nossa aula de hoje também trouxe um outro versículo. Hoje nós estamos, vamos continuar essa nossa aula trabalhando com versículos. Esse que está lá em Hebreus 13,16, que fala assim, Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, esse versículo traz uma mensagem, né? De que nós temos que repartir com os outros o que nós temos, de fazer o bem, que Deus se agrada dessas coisas. E ultimamente, principalmente nesse contexto, né? Que nós estamos vivendo da pandemia, a gente tem sido incentivado a compartilhar, a doar, a dividir com as outras pessoas aquilo que nós temos. E você pode estar pensando, mas pronto, eu não tenho nada na minha casa, eu estou precisando que alguém me doe, que alguém divida comigo. Mas sempre a gente tem algo para doar. Pode ser uma palavra de conforto, a gente pode dividir o ombro amigo, pode dividir o nosso tempo com alguém que está precisando, né? A gente pode dividir nossos ouvidos. Sempre a gente tem algo para dividir com os outros, mesmo que não seja nada material. Então, com essa mensagem, eu quero te receber hoje. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, se cuidando, para que tudo isso possa passar. E não é à toa que eu escolhi esse versículo, né? Que fala sobre repartir com os outros, sobre dividir, porque o nosso assunto de hoje é exatamente o algoritmo da divisão. Nós estamos estudando, né? Ao longo dessas últimas aulas, todos os algoritmos, né? Que são passo a passo, a técnica para resolver as operações matemáticas. Hoje nós vamos estudar o algoritmo da divisão. E é um pouquinho diferente, por isso eu quero que você preste bastante atenção nessa aula de hoje. Já pegou sua água? Já pegou seu caderno? Vai acompanhando aí o passo a passo, vai anotando tudo o que eu estou fazendo aqui no seu caderno, para você memorizar mais. Se você só assistir, você pode memorizar um pouco. Se você assistir e anotar, você memoriza mais ainda. Vamos lá? A divisão é a operação matemática que traz a ideia de distribuir uma quantidade em partes iguais. Ela é o inverso da multiplicação. No ano passado, nós trabalhamos multiplicação, que é o que? Nós pegamos partes iguais, né? Uma quantidade, quantidades iguais e somar. Várias quantidades iguais. Eu vou somando, somando, somando. Várias quantidades iguais. A divisão é o contrário. Eu já tenho um montante, né? Uma quantidade grande. Eu vou dividir ela em partes iguais. Eu vou ver quantas partes iguais eu somei para chegar nessa quantidade. Vocês estão me entendendo? É isso que é a divisão. Por isso que ela é o inverso. É o contrário da multiplicação. Vou dar um exemplo aqui do que é a divisão. A gente faz isso o dia todo, o tempo todo. Principalmente quem tem filho, trabalha com divisão o tempo todo. Por isso eu trouxe esse exemplo para vocês. Por exemplo, se eu tenho aqui oito carrinhos. E eu tenho dois meninos brigando para dividir esses carrinhos. Quem tem filho sabe. Um não vai querer ficar com menos do que o outro. Eu vou ter que fazer o quê? distribuir em quantidades iguais, que é para não ter briga. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar essa operação matemática, que é a operação da divisão. Eu tenho aqui para dividir entre esses dois meninos aqui, lindos, sorridentes. Mas se um ficar com mais do que o outro, eles não vão ficar sorridentes. Então, na divisão, eu tenho que dividir em partes iguais. A matemática sempre tem que ser uma coisa assim bem certinha. Tem que dar correto. E as suas operações têm que seguir uma técnica para que as coisas deem certo. Vocês estão conseguindo entender, né? Tudo tem que ser um passo a passo. E nesse caso, a divisão, o resultado dela tem que ser em partes iguais. Para cada menino desse, ele vai receber a quantidade igual. Então, se eu tenho oito carrinhos para dividir entre os dois meninos, o resultado vai ser quatro carrinhos para cada um deles. Essa divisão é fácil, né? E outras que a gente faz no dia a dia, com números pequenos. Mas, o que é mais difícil e o que a gente não sabe, às vezes, fazer, é pegar essa divisão que a gente já faz na cabeça e colocar no papel. Fazer uma conta, armar a conta de dividir. Essa é a dificuldade que muitos de vocês têm aí, que eu sei. Eu estou na escola, né? E eu sei que muitos alunos têm dificuldade. E agora que vocês vão aprender comigo, né? Vão aprender a fazer esse algoritmo. Aprenda a falar bonito agora. Agora eu vou aprender a fazer o algoritmo. A gente popularmente fala armar uma conta, fazer uma conta. Vamos utilizar o algoritmo da divisão. Vamos começar? Primeira coisa que você tem que ver é que a gente sempre vai utilizar uma situação problema para não tirar os números da cabeça, né? Vamos utilizar uma situação problema. E já que a gente sempre está falando sobre meio ambiente nessas últimas aulas, vou trazer a informação aqui para vocês sobre chuva ácida. Já ouviu falar nisso? A chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando gases tóxicos resultantes de ações humanas se misturam às nuvens e tornam as gotas de chuva nocivas a plantas, ao solo, aos animais e seres humanos. Se você conseguir ver aí na imagem, é isso aí que acontece. Os gases da queima de combustíveis, dos carros, das fábricas, né? Todos esses gases que são tóxicos sobem, se misturam às nuvens e quando a água das nuvens cai em forma de chuva, o que é que acontece? Essa chuva, né? Se chama chuva ácida. Na verdade, a água não é uma água saudável para as plantas nem para os animais. Essa água se torna nociva, ou seja, se torna perigosa. Pode destruir plantações, pode contaminar o solo, pode trazer problemas respiratórios, problemas de saúde para as pessoas, pode contaminar a água, a nossa própria água que nós bebemos. Então, a chuva ácida é esse fenômeno que ocorre na natureza, só que ela é resultante das nossas ações. Então, quanto mais nós despejamos na natureza, despejamos no ar esses gases tóxicos, mais pode ocorrer as chuvas ácidas. E o que é mais interessante nisso é que um centro urbano que produz muitos gases, ele vai produzir os gases, e a chuva ácida pode ocorrer em outro lugar distante dali. Porque as nuvens foram lá contaminadas, levadas para outro lugar, e a chuva ácida ocorrer em um lugar um pouco mais distante daquele local. Então, é um problema que todos têm que estar preocupados, porque não atinge só quem produz esses gases tóxicos, mas outras pessoas podem ser atingidas, outras populações, outros locais, outras plantações, por exemplo. E aí, eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar a divisão de uma fazenda de 92 hectares que teve metade da sua plantação destruída pela chuva ácida. E aí, a pergunta do nosso problema é quantos hectares restaram? E aí, vocês já vão me perguntar, mas como é que a gente vai dividir? Vamos dividir 92 por quanto? Calma, né, gente? Eu sei que vocês são inteligentes e já sabem que metade é dividido por 2. Então, nós vamos dividir 92 por 2. Então, se essa fazenda de 92 hectares teve a metade da população destruída pela chuva ácida, a outra metade foi o que restou. E que número corresponde a essa outra metade? É isso que nós vamos descobrir. Então, nós vamos dividir 92 por 2 para ter o equivalente a cada metade dessa plantação. E aí, a gente vai saber qual a metade destruída e o mesmo número corresponde a metade que restou. Já pensou você ter a sua fazenda destruída por causa de uma chuva ácida que foi produzida por algum alguma população que que seus que produziu gases tóxicos lá em outro lugar. Ai, gente, isso é muito injusto, mas é assim que as as ações inconsequentes de pessoas que destroem a natureza podem acabar prejudicando outros que não têm nada a ver. Mas vamos lá para o nosso algoritmo. Para resolver uma divisão, a gente organiza da seguinte forma. Primeiro, primeira coisa que você vai observar aqui, não temos que colocar um número embaixo do outro como nos outros algoritmos. Eu já já corrigi bastante provas e atividades de pessoas que resolvem atividades de divisão, colocando um número embaixo do outro e tenta dividir daquela forma. Não é. Para resolver essa divisão, a gente utiliza esse método que se chama método da chave ou método chave. E ele se torna dessa forma. Tem gente que faz assim, parecendo um D, alguns fazem somente um L, só coloca duas tracinhos assim, mas isso é o que menos importa. O que importa é que esse número 92 é o dividendo, ele vai ficar à esquerda e o divisor, que é o 2, ele vai ficar à direita. O 92 é o que? É o total, né? O total da fazenda, de quantos hectares tinha na fazenda. ele vai ficar aqui na esquerda. E o número 2 é o número de partes pelo qual vai ser dividido. Se é metade e metade, então ele tem duas partes, né? Então eu vou dividir por 2, ele vai ficar aqui, ó, é o divisor desse lado. Então a primeira coisa que você tem que aprender sobre a divisão é como armar a conta. Ela é diferente das outras contas, né? Dos outros algoritmos que nós aprendemos. E aí, já anotou no seu caderno? Já colocou 92 do lado esquerdo e o 2 do lado direito? Então vamos lá, vamos para o próximo passo. Primeiro, a gente vai selecionar o número que vamos começar dividindo. Então, se eu estou fazendo a divisão por 2, eu vou ter que escolher um número que é que pode ser dividido por ele. Então eu vou pegar aqui o número 9 e aí, para ficar fácil, eu coloquei aqui um tracinho, né, aqui do lado do 9 para dizer, para sinalizar que eu escolhi ele. O 9 é maior do que 2, eu posso dividir 9 por 2, então eu vou começar. para isso, eu tenho que conhecer a tabuada de multiplicação do 2, que é o meu divisor. Por quê? A multiplicação e a divisão são duas operações que estão sempre relacionadas, estão intimamente relacionadas. Então, eu tenho que saber a tabuada de multiplicação do 2. Se eu não sei, eu vou lá e faço no lado, ou eu olho a tabuada, faço no cantinho da folha do caderno, eu tenho que ter a tabuada acessível, de preferência acessível na minha mente, né, porque ao longo do tempo a gente vai estudando a tabuada, a gente tem que decorar mesmo. Vou ser logo sincera, tabuada é uma coisa que a gente tem que decorar, gente, infelizmente. Mas, a nossa memória foi feita para isso mesmo, para guardar informações. Então, se a gente conhece a tabuada do 2, nós vamos, nós já temos uma vantagem aí para poder responder essa questão. Nós temos, já selecionamos o 9, já sabemos que nós vamos primeiro dividir o 9, e eu não sei se vocês repararam, aqui na divisão também é tudo diferente, divisão é coisa do outro mundo. A gente não começa pelas unidades, nós vamos começar sempre pelo lado esquerdo. O primeiro número na frente aqui que eu vejo, eu vou dividindo. Então, 9 dividido por 2 é a resposta que eu estou buscando. Então, nós vamos buscar nessa tabuada do 2 a resposta para essa divisão. 9 dividido por 2. Qual dessas multiplicações aqui vai me dar uma resposta que chegue mais próximo, o resultado mais próximo ou igual a 9? eu olhando aqui, eu tenho 2 vezes 1 2, 2 vezes 2 4, não tenho 9. Então, eu vou buscar o resultado que chegue mais próximo sem passar de 9. Então, eu vi aqui que o 2 vezes 4 dá 8, está pertinho de 9. Então, essa vai ser a multiplicação que vai responder a essa pergunta. 9 dividido por 2 que dá 4. Por isso, o 4 já está aqui, já coloquei ele aqui. É aqui que você vai colocar a resposta. Colocou aí no seu caderno o 4 bem embaixo do 2 aqui, esse é o local onde a gente coloca a resposta. Vou repetir aqui. Na tabuada, você vai procurar na tabuada do 2 ou se você já souber de cabeça, qual é a multiplicação que responde a essa pergunta? 9 dividido por 2, qual a multiplicação que o resultado chega mais próximo de 9? Nesse caso aqui, o 2 vezes 4 que dá, ou 4 vezes 2 que vai dar 8, que é o que chega mais próximo de 9. O 2 vezes 5 dá 10, já passou de 9, então eu não vou utilizar ele. Então é 2 vezes 4. E qual é o número que eu coloco lá? O 2? Não, né? Se o 2 é o meu divisor, eu vou utilizar os outros números. Eu tô me perguntando quantas vezes 2 que vai me chegar mais perto do 9. Quantas vezes somando 2 vai chegar mais perto do 9? Então, 4 vezes. 4 vezes 2 vai me chegar mais perto do 9. Então eu coloco o 4 aqui e eu sigo pro próximo passo. E não acabou ainda, né gente? Eu só dividi o 9. o próximo passo é eu fazer o resultado da multiplicação. Então eu multiplico 4 por 2 dá 8. Eu já sei. E o que que eu faço com isso? Eu subtraio. Eu coloco ele aqui embaixo, ó, menos 8. Eu faço 9, menos 8. Pra quê? Pra quê? Pra fazer isso? Eu não já sei que o resultado deu 4? Vamos partir pro próximo número. Epa, pera, 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 calma. Primeiro eu tenho que fazer a subtração pra eu saber qual é o resto se vai sobrar alguma coisa. Quando a gente faz uma divisão assim, no concreto mesmo, no dia a dia, a gente tá dividindo alguma coisa, pode sobrar algo, né? Com os números é a mesma coisa. E para isso a gente faz aqui, ó, uma continha de menos, né? 9 menos 8 que deu 1. Então aí eu tenho um resto. porque se a minha continha de multiplicar, né? Eu multipliquei aqui o 4 vezes 2, eu encontrei o resultado 4, aí eu faço 4 vezes 2 dá 8. Então eu coloco ele aqui pra eu ver quanto é que sobrou dessa minha divisão. Nesse caso, 9 menos 8 deu 1. E eu coloco ele aqui embaixo. Ah, beleza, eu vi que sobrou 1 e agora? Agora a gente vai dividir 2 por 2, né? Vai dar 1? Não. Agora nós unimos o próximo número do dividendo que é o 2 ao resto formando um novo dividendo. Ou seja, a gente desce o 2. Você vai ver muitos os professores explicando isso, a gente vai descer o 2. Desce o 2 e vai formar um novo número, o número 12. Então, esse resto aqui vai nos servir pra dizer o que? Aqui, eu não tenho dezenas? Eu dividi 9 dezenas por 2. 4 dezenas. Então, dessas 4 dezenas eu dividi e me sobrou 1. Eu dividi as 8, né? Utilizei 8 e ainda sobrou 1. Uma dezena. E eu ainda tenho 2 unidades. Então, eu juntei essa 1 dezena que sobrou com as 2 unidades que eu ainda não tinha dividido. E por isso que eu tenho o número 12. Não é do nada, não é só porque os números estão ali. É 1 dezena com 2 unidades formando o número 12, que é o próximo número que eu vou utilizar. Agora, eu vou buscar na tabuada do 2 a resposta para essa divisão. 12 dividido por 2. Então, eu vou procurar aqui nesses resultados qual é o número que multiplicado por 2 vai chegar mais próximo ou igual a 12. olhando aqui a tabuada eu já achei o 12 então eu já sei que é 2 vezes 6. Então, qual é o número que eu vou colocar ali? O 2 ou o 6? Ou será que é o 12? Pensa um pouquinho. Se naquela vez eu coloquei o 4 então dessa vez vai ser o 6. Por quê? O que eu estou me dizendo ali? que se eu tenho 12 dividido por 2 então eu quero saber quantas vezes eu tenho que somar o 2 para caber no 12 são 6 vezes. Então, o número que vai aqui para o meu quociente para o meu lugar de resposta aqui vai ser o número 6. Coloquei o 6 aqui vou fazer o quê? a mesma coisa vou fazer 6 vezes 2 12 vou colocar aqui embaixo para fazer a mesma subtração vou procurar se tem algum resto então subtraímos produto entre o quociente e o divisor ó eu fiz aqui 6 vezes 2 12 e agora eu vou tirar aqui para saber se vai encontrar algum resto nesse caso eu encontrei o resto 0 e aí se eu tenho aqui o resto 0 e aqui eu não tenho mais nenhum número acabaram meus números aqui para descer né lembra que eu falei o número desce então acabou a minha conta então 92 dividido por 2 é igual a 46 se eu encontrei meu resultado então eu faço o que eu coloco a resposta nessa resposta eu tenho que escrever uma frase né gente não é só colocar o número pelo amor de Deus então na minha resposta é restaram 46 hectares da fazenda ou você pode colocar ainda 46 hectares da fazenda não foram destruídos ok esse é o passo a passo para você fazer uma divisão é muita são muitos passos são por isso que você tem que treinar bastante para você chegar no nível de estar fazendo assim ó sem nem pensar no primeiro momento pode ser difícil aí você vai no youtube da secretaria assiste novamente o vídeo faz junto comigo vai colocando aí no seu caderno fazendo as continhas e ver se o seu resultado está dando igual e agora vamos conhecer os termos da divisão ou seja como é que se chama cada parte dessa aqui porque todo algoritmo tem os seus termos o primeiro aqui que vocês já conheceram lá na frente é o dividendo é o valor total que vai ser dividido nesse caso 92 o divisor é o número de partes pelo qual vai ser dividido se 92 vai ser dividido em duas partes né então esse aqui é o divisor o quociente é o resultado da divisão 92 dividido por 2 deu quanto 46 então esse 46 é o quociente não é consciente não viu quociente e por último eu tenho o resto que é o valor total que sobra e tem que ser indivisível eu só termino a conta de divisão quando o resto é indivisível não dá pra dividir mais pelo pelo divisor então o resto sempre vai ser menor do que o divisor então e quando tem dois números no divisor eita nosso nosso amiguinho ali sempre fica sempre tem alguma dúvida então vamos ver a explicação no vídeo a seguir é o professor Demópolis Rocha que traz uma explicação pra gente dessa Olá amigos do meu canal no YouTube eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão em que o divisor é um número com dois algarismos aqui nós temos o divisor é o número 34 antes da gente continuar já deixe o seu like vamos lá 2.524 é o dividendo 34 é o divisor eu preciso conhecer a tabuada do divisor professor não sei tudo bem você não é obrigado a saber tá mas eu preciso conhecer pra fazer a divisão você não é obrigado a saber de cor né mas eu preciso conhecer então vamos lá 0 vezes 34 é nem uma vez 34 então vai dar 0 uma vez 34 dá o próprio 34 2 vezes 34 professor não sei é 34 mais 34 pensa um pouco 4 mais 4 é 8 nas unidades e 3 mais 3 é 6 nas dezenas tá a partir de agora eu vou ficar olhando pra esse 34 aqui pra poder ir somando mais 34 e obter os próximos resultados você vai entender por exemplo 3 vezes 34 é eu pegar 68 que é 2 vezes 34 e colocar mais 34 então eu vou somar com esse aqui 8 mais 4 é 12 fica 2 e vai 1 guarda 1 na tua memória 1 mais 3 4 4 mais 6 10 então 3 vezes 34 dá 102 se você quiser você pode fazer a continha 3 vezes 34 certo você não é obrigado a conseguir fazer de cor ou de cabeça assim tá então 4 vezes 34 é eu pegar esse aqui e somar 34 vejam 4 mais 2 6 na unidade 3 mais 0 3 na dezena e a centena só tem aqui então fica 136 mais 34 vamos lá 4 mais 6 nas unidades 10 fica 0 e vai 1 guarda 1 na tua cabeça 1 que foi mais 3 mais 3 vai dar 7 e na centena só tem 1 aqui ainda tá então deu quanto 170 confere confere tá esse aqui eu vou fazer de uma maneira diferente em vez de somar 34 eu vou tentar fazer mentalmente como é que eu faço mentalmente 6 vezes 34 você pode pensar assim 6 vezes 30 quanto que dá não sei mas 6 vezes 3 não é 18 é então 6 vezes 30 é 180 6 vezes 4 é 24 agora 180 mais 24 você pode pensar um pouco e observar que é 204 então 204 tá se você tiver dificuldade faça mesmo a multiplicação normal mas vamos estimular o cálculo mental aqui ó 7 vezes 34 quanto que dá 7 vezes 30 é 210 7 vezes 4 é 28 210 mais 28 vai dar 238 vamos tentar fazer isso aqui com cálculo mental 8 vezes 34 8 vezes 30 é 240 8 vezes 4 é 32 240 mais 32 vai dar 272 se você quiser verifique 9 vezes 34 9 vezes 30 é 270 9 vezes 4 é 36 270 mais 36 vai dar 306 mais uma vez se você precisar verifique agora que temos um domínio sobre a tabuada do 34 vamos fazer a divisão não dá pra começar pelo 2 pega mais um algarismo não dá pra começar pelo 25 pega mais um algarismo já dá pra começar pelo 252 qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 34 dá um produto mais próximo de 252 sem passar você consulta essa tabuada muito louca aqui e observa que esse número é o 7 porque 8 vezes 34 já passa então ficamos com 7 7 vezes 34 dá 238 e 8 escrevi bem aqui e vou fazer o que agora uma subtração eu podia fazer pedindo emprestado mas eu vou fazer completando 238 põe mais 2 tu chega em 240 pra chegar em 252 tu precisa de mais 12 então eu coloquei mais 2 e mais 12 deu 14 tá e isso significa que 252 menos 238 é 14 você precisar faça essa continha à parte você vai verificar que ela está correta para continuar o que eu faço após a subtração baixo o algarismo que vem em seguida é um 4 ficamos aqui com 144 gente depois de baixar o algarismo tem que fazer a pergunta qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 34 dá um produto mais próximo de 144 sem passar olha a tabuada você vai ver que é o 4 4 vezes 34 dá 136 é o que chega mais perto 5 vezes 34 já passa não serve então ficamos com 4 né 4 no quociente 4 vezes 34 dá 136 escrevo bem aqui e faço uma continha de menos faço uma continha de menos vamos ver quanto que sobra vou fazer completando de novo 136 para 140 falta 4 140 para 144 falta 4 então 4 mais 4 8 então bem aqui 8 completei 136 mais 8 dá 144 tá não temos mais algarismos visíveis para baixar eu vou fazer essa divisão com o quociente e resto então eu vou acabar aqui como é que eu verifico que essa conta tá certa a boa pergunta bom a gente sabe que esse cara aqui em cima a gente chama de que? dividendo a gente sabe que esse cara aqui é o divisor a gente sabe que esse aqui é o quociente e esse aqui é quem? esse aqui é o resto o resto sempre é menor do que o divisor muito bem então com essa explicação vocês viram que para fazer uma divisão por dois números quando o o divisor tem dois algarismos é o mesmo passo a passo a única coisa que eu tenho que fazer a mais é construir a tabuada de multiplicação do divisor que normalmente quando é um número só um algarismo só a gente já sabe de cabeça ou tem mais facilidade de encontrar quando o divisor tem dois números a diferença é que eu tenho que construir essa tabuada mas vocês viram que aí eu busco um número e divido por ele procuro na tabuada o resultado que chega mais próximo e aí depois eu volto fazendo a subtração para encontrar o resto aí desço o próximo número e aí procuro o resultado faço a subtração e encontro o resto e aqui vocês viram que o resto foi oito quando o resto é diferente de zero é que essa divisão é uma divisão não exata eu fiz a divisão né para o divisor para encontrei o quociente o resultado setenta e quatro mas ainda sobraram o oito unidades né como se eu fosse se eu tivesse dois mil quinhentos e vinte e quatro bolinhas para dividir em trinta e quatro caixas igualmente então eu divido setenta e quatro em cada caixa e ainda iriam me sobrar fora das caixas oito bolinhas esse é o resto é assim que se faz uma uma divisão com dois números se fosse três números a mesma coisa eu ia ter que fazer a tabuada e resolver dessa mesma maneira Olá amigos do meu canal então é isso o algoritmo da divisão é um conjunto de regras e técnicas que está ligada com multiplicação deve-se usar o método chave que é esse essa forma de construir a divisão colocando o divisor do lado esquerdo e o dividendo ou o contrário dividendo do lado esquerdo e o divisor do lado direito o quociente e o resto fica embaixo ali nos lugares que eu já mostrei para vocês eu começo dividindo pela esquerda ou seja pela maior ordem procurando um número que seja possível dividir pelo divisor caso haja um resto eu desço um número e formo um novo dividendo para poder continuar fazendo a minha divisão e eu nunca posso fazer uma divisão por zero então se você encontrar em alguma questão dividido por zero então você não pode fazer porque essa é uma regra não se divide nada por zero primeiro mandamento da matemática não dividirás nada por zero porque isso não é possível então gente essa é a nossa aula de hoje espero que vocês tenham aprendido e treinem bastante procurem exercícios façam as atividades que a PRO mandar para vocês sobre divisão tirem suas dúvidas se quiser procure no youtube da secretaria de educação essa aula novamente assista tirem todas as dúvidas que você tiver para ficar craque e saber resolver qualquer divisão armando a continha fazendo o algoritmo para que para que você consiga dar continuidade a sua aprendizagem então é isso espero que você tenha aprendido bastante um abraço e até a próxima aula a próxima aula a próxima aula Legenda Adriana Zanotto